Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conheça a Oficina de Pais e Filhos, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Mineiro para orientar famílias em processo de divórcio. Saiba mais sobre o seu Sistema Eletrônico de Execução Unificada, ferramenta que traz celeridade aos processos de execução penal. Você sabe como funciona a arbitragem? Entenda a diferença entre deportação, extradição e expulsão e em quais situações essas medidas podem ser aplicadas em território nacional. Direito do consumidor. Pagar o valor mais caro por uma pizza de dois sabores é legal? E mais, acompanhe os quadros do programa que explicam termos jurídicos e contam histórias das comarcas mineiras e curiosidades do Judiciário. Acompanhe a grade de exibição pelo endereço tjmg.jus.br e após a exibição na TV, acesse o canal do programa no YouTube.